Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quase começando o torneio de candidatos aqui, hein? Estamos numa animação, numa ansiedade grande pra ver quem vai ser o jogador que vai disputar o Mundial contra a Jingleer, hein? Será Yane Pomenech? Será Fabiano Caruana? Será Rikaru Nakamura? Será Gukesh, Vidit Gujirat, Pragnananda? Ou será Ninjat Abazov? É, meus amigos, grandes nomes aqui do xadrez mundial e a gente tá aí na ansiedade, né? Enquanto isso, vamos acompanhar aqui o torneio Menorca Open 2024, né? Não confundam o Menorca Open com o torneio Palma de Mallorca, né? Não é o Mallorca, esse aqui é o Menorca. Tá bom, desculpa. Pessoal, Nihao Sarin aqui contra Xavier Alfonso. Vamos dar uma olhada aqui em algumas partidas desse indiano Nihao Sarin que joga muito, Super GM. Mais um dessa galera da Índia, né? Aqui nós temos a abertura hatch com o cavaleiro em F3. Seguimos aqui com uma abertura simétrica. Nihao Sarin ataca o centro, o peão defende. Cavalo vem pra C3, bispo é 7 até aqui, pessoal. Abertura simétrica, né? Abertura aqui padrãozinho, não tem ninguém que tá melhor nem pior. Mas o Nihao Sarin aqui decide jogar bispo por cavalo. E depois de bispo, toma a dama em C2, dando reforço nas casas claras centrais. A partida segue com B6 e aqui Nihao Sarin vai pro Grande Roque, já preparando ataque na ala do rei, cara. Inacreditável essa abertura aqui do Nihao Sarin. Perigosa demais. Bispo B7 foi jogado e aqui peão toma. Fechando a diagonal, abrindo essa coluna sem se preocupar com isso. E agora diretamente um H4. Cara, que abertura sensacional que o Nihao Sarin tá fazendo aqui. Eu adorei essa variante extremamente ardida, né? Que você fala, cara, como é que eu seguro ataque aqui agora? Jogador de negras já fica preocupado, né? Segue aqui com bispo C8. E agora tentando evitar aqui um G4. Bispo D3 foi jogado pelo Nihao Sarin desenvolvendo. Cavalo vem pra C6, A3, impedindo o lance cavalo B4 que amenizaria bastante o ataque das brancas. E agora cavalo em E7 foi jogado. E4, ruptura central, peão toma, bispo toma, torre atacada, torre vem pra B8. E aqui cavalo E5. Cara, essas peças chegando do Nihao Sarin são assustadoras, né? Mas é só susto mesmo, porque ó a barrinha aqui, ó. Tá dando equilibrado, né? Então aqui o jogador de negras tem que ter a frieza, a tranquilidade, né? De buscar os melhores lances, não ficar assustado nem nada disso. E é exatamente o que o Xavier faz. Ele encontra o melhor lance da posição C5, indo pra o ataque central. Lance espetacular, né? Porque peão toma, você falei agora, né? O que eu faço aqui? Dama C7. Então as pretas entregam um peão pra conseguir um ataque bem interessante. Peão atacado, cavalo atacado. E pode jogar um F4, pode jogar B pro C5. E poderia seguir dessa maneira com chances pros dois lados. Talvez o ataque das pretas chegue primeiro, né? Então, muito interessante aqui esse lance C5. A partida seguiu com o cavalo B5. E agora nós temos aqui, bispo em E6 foi jogado. Trazendo mais uma peça aí para o ataque. Rei B1 vai tomando os cuidados aqui em Hal Sarim. E aqui, o que jogar nessa posição, né? Talvez um lance como A6, expulsando o cavalo daqui. Talvez um lance como Dama C8, controlando um pouco mais a casa de C6. Já que existem algumas ameaças aqui. No entanto, meus amigos. Nessa posição, o Xavier vai pra um lance errado. Quem diria que esse lance é tão errado assim? C por D4, um lance que abre a coluna C. Captura um peão central, tira a defesa desse cavalo. Por que esse lance é tão ruim? A barrinha já tá dando que as brancas têm uma vantagem muito forte. É. E o ponto todo é que agora cavalo por D4 foi jogado pelo Nihal Sarim. Olha que belo lance. Permitindo bispo por cavalo, que não foi jogado por conta de cavalo por E6. Atacando a Dama duas vezes e atacando também a torre. Ficando numa ótima posição. E aqui, depois que a Dama escapasse, por exemplo, você poderia simplesmente capturar em F8. Já com vantagem aqui para as brancas. Por isso, meus amigos. A partida seguiu com Dama C8. E aqui o Nihal Sarim já tá bem. Porque agora ele segue com cavalo por E6, eliminando o defensor da casa de D7. E agora a gente já sabe o que vai acontecer. Então a gente vê como um erro do Xavier Afonso foi castigado. Então aqui vale dizer que o que talvez tenha faltado ao Xavier tenha sido essa variante permitindo a captura do cavalo. Creio eu que tenha sido esse lance que ele não viu. Porque agora cavalo D7. No entanto, meus amigos. Talvez ele tenha visto sim. Porque ele fala, agora eu salvo a torre com o tempo sobre a Dama e depois eu salvo a outra. É, nada é tão simples quanto parece. Vamos ver como segue a partida. Torre de Ben C8. A Dama sai. Torre de F8. Escapou com as duas torres. Mas agora a torre de H em E1. Nihal Sarim viu mais longe. Já ameaçou ganhar a Dama. A partida segue com Dama C4. Bispo em H7 de qualquer maneira. O Bispo protegido pela Dama. Joga o Rei para a casa de H8. E agora cavalo por F6 aqui. Capturando uma peça. Bispo está defendido. Aqui Dama por D3. O Bispo simplesmente volta em segurança. Seria uma possibilidade. A partida seguiu com G por F6. Capturando a peça. Temos Dama por C4. Torre por C4. E nessa posição, meus amigos. Nihal Sarim faz um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar. Rafa tem um lance de arremate aqui. Por incrível que pareça, tem, né? Calculou longe demais aqui o Nihal Sarim. E por isso ele é um super grande mestre, né? E eu espero que vocês tenham encontrado bonito e simples aqui. Bispo F5. E nessa posição, Xavier Alfonso. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Bispo vem para D7 atacar o defensor do cavalo. O cavalo está cravado. As brancas vão ganhar material. E mesmo que se jogue torre C7, Bispo D7 chega de qualquer maneira. Atacando a torre. E o cavalo será capturado no próximo lance. Tudo bem. Existe um incômodo. O rei quer vir para a casa de F8. Ele vai recuperar material. É verdade. No entanto, as brancas vão ficar com alguns peões a mais aqui, né? Depois de algumas trocas. Devolve-se o material. Mas aqui as brancas já vão ganhar outro peão. Que não tem como defender. Simplesmente as brancas vão ter um final aqui. Com muito material a mais. A torre não tem entrada na sétima agora. Teria que manobrar possivelmente pela casa de 1. Mas o rei ganha a casa de A2 para não levar um duplo. E quando a torre atacar o peão, a torre volta defendendo simplesmente. E as brancas tem um final com dois peões a mais. Completamente vencedor. Bela partida de Nihao Sarin aqui contra o Xavier. Teve mais uma bem legal. Mais lutada ainda que foi contra o Marius Dewar. Porque agora o Marius é um jogador mais forte. A gente estava na faixa de 2.200. Vamos ver como vai um mestre internacional agora. De 2.400. Temos mais uma abertura de peão-dama. Trocas no centro. Os bispos desenvolvidos. E3 foi jogado H6. Questiona o bispo. Bispo volta. E bispo G4 ataca a dama. F3. O bispo satisfeito volta para a casa de E6. Satisfeito por ter detonado um pouquinho a estrutura de peões. Bispo D3 segue o desenvolvimento. E aqui C5. Nihao Sarin é agressivo na abertura. Peão toma. Bispo toma. Bispo vem para F2 defendendo. E o cavalo vem para C6. Cavalo desenvolve em E2. Todo mundo coloca o rei em segurança. A6 prepara a expansão na ala da dama. Torre vem para a coluna C. Ameaçando o ataque descoberto. Bispo volta em segurança. E dama D2 conecta as torres. Finaliza a abertura. Marius. E também Nihao Sarin segue agora com torre 8. Melhorando a posição da torre. Cavalo centraliza. Propõe trocas. Cavalo toma. Peão toma. E dama D6. Também finaliza a abertura. Nihao Sarin conecta as torres. E aqui cavalo em A4. Uma luta pela casa de C5. Torre em E7 foi jogado já protegendo o peão de B7. E aqui torre de F1. Melhorando a posição da torre. Torre na coluna E. Rei H1 jogado pelo Marius. Tira o rei aqui dessa diagonal. Bispo B8. Manobra agora. Ameaça. Cheque mate. Bispo G3. Faz a proteção. Dama volta. Bispo vem para H4. Crava o cavalo. Dama D6. Bispo G3. Dama D8. Bispo H4. Propôs empate. Propôs empate. Porque no xadrez. Três repetições. É empate. Então aqui se jogar a dama D6 de novo. Vai empatar. Por isso o bispo D7 foi jogado. Nihao Sarin quer jogar. Cavalo atacado. Torre toma. Toma. Dama toma. Cavalo vem para casa de C5. Dama vem para casa de D6. Sai da cravada da liberdade para o cavalo. Bispo G3. Mais uma vez ataca a dama. Dama vem para B6. Evitando as repetições. Bispo toma. Torre toma. E aqui está tudo defendido no limite. E agora a torre 1 foi jogada. E a dama volta para casa de D6. Controla a casa de E7. G3 foi jogado. Bispo vem para H3. Um bispo que incomoda demais. O rei está meio que preso aqui. Qualquer checkmate na fileira do fundo vai ser incômodo. Por isso o rei G1 já se antecipando a isso. Vocês veem. Tem alguém ameaçando checkmate aqui? Isso aqui é legal de falar. Tem alguém ameaçando checkmate aqui? Agora não. E por que ele joga rei G1 e já se antecipa a isso? Porque pessoal no xadrez é isso. Se você não se antecipa as coisas, quando acontece já é tarde demais. Fala, nossa, mas não tinha ninguém ameaçando mate. Sete lances depois você está perdido porque o jogador fez um lance lá que ameaça uma peça e ameaça o checkmate e vai ganhar a peça. Então, você sempre tem que se antecipar. Por isso o rei G1. Não existe o perigo agora. Mas ele pode existir mais para frente. A5 foi jogado. E agora esse lance aqui entrega o peão de A5. Olha o que o Nihal Sarin está aprontando para dar um garfo aqui, mas não é tão simples porque o peão vai ficar cravado. Vamos ver. Dama por A5 foi jogado. B6 dá o garfo, mas dama em A6. E você não pode capturar o cavalo porque se não cai a dama, valeu a pena entregar esse peão, Nihal Sarin. A partida segue com H5, atacando agora do outro lado. E a dama ficou longe para defender. H4 é uma ameaça. Cavalo B3 foi jogado. G6, primeiro jogado aqui pelo Nihal Sarin. Dando aqui a coesão entre as peças, fechando essa diagonal, possibilidade do rejogar. Dama em A7 foi jogado. Bispo volta para D7, bloqueia a dama. A torre está protegida. Dama vem para A3 propondo trocas. E o Nihal Sarin fala, bora trocar. Porque agora ele tem alvos fáceis aqui na posição. Torre A8 foi jogado. Torre vem para B1. Torre por A3 recupera o peão. Cavalo C1, larga a pancada para cima deste alvo. Torre C3 mantém as peças atacadas. Rei F2, rei G7, rei E2. Torre volta para defender o peão. E rei D2, o rei protegeu todo mundo e por isso o Nihal Sarin voltou para proteger o seu exército. Torre D6 foi jogado. Temos agora dando maior mobilidade para o bispo. H4 foi jogado e aqui um lance difícil de encontrar. Nihal Sarin joga o lance cavalo G8. O lance do Ivan Chuk, knight back. E o vacilo Ivan Chuk, o gênio ucraniano, fala... Ele fala que de acordo com a experiência dele, o lance mais difícil de encontrar no xadrez é a volta do cavalo. É muito bom esse vídeo do Ivan Chuk falando sobre isso. E agora cavalo E2 foi jogado aqui pelo Marius. Cavalo E7, essa é a ideia da manobra. Além de mostrar que fez um lance difícil, o lance era bom e agora o cavalo vai manobrando. D4 é um alvo em potencial. Cavalo C3 foi jogado, rei F8. Temos bispo B5 propondo trocas. O cavalo pula para a casa de F5 atacando muita gente. Bispo toma, torre toma. Cai o peão de B6. Cai o peão ou de D4 ou de G3. A escolha de Nihal Sarin foi o peão central. E meus amigos, o que eu queria mostrar aqui? Nós estamos no lance 48. A Barrilda dando a posição como equilibrada. Os jogadores talvez sintam realmente que a posição tem chances para os dois lados. Eu gosto de usar mais esse termo do que empatado ou equilibrado. Porque o jogador nunca sabe se está empatado ou equilibrado. Dependendo da posição sabe, mas na maioria das vezes o que dá para sentir é chances para os dois lados. Principalmente quando tem assimetrias. Não é porque a posição é equilibrada que ela é simétrica. Então aqui no caso a gente tem. E nem porque a posição tem chances para os dois lados também que ela é equilibrada. Aqui já existe um desequilíbrio. Não de avaliação da posição, mas um desequilíbrio de estrutura de peões. Peão passado desse lado, peão passado desse lado. Então é isso que dá a chance ainda de lutar. E é isso que deixa a posição como incerta. A partida seguiu com rei E3. Cavalo atacado. Cavalo vem para F5 com cheque. Rei F4 protege o peão. Rei G7 traz o rei para esse final. A4 dispara o passador. Torre C7. Cavalo atacado. Cavalo por D5 captura um peão. Torre C4 com cheque. Captura o passador. E a gente tem esse final. Lance 53. Três peões para cada um. Uma peça para cada um. Aqui a gente fala que vai empatar. Meus amigos, que fique uma grande lição. Se você joga torneio, se você... Não existe isso. Você vai lutar até o último lance. Você vai lutar até o último lance porque pode dar a chance do seu adversário fazer uma besteira. Cuidado para você não fazer uma besteira. Xadrez é lutado até o final. Não tem S. Se o seu adversário te pedir empate aqui, se aceita? De forma alguma. Lute. A partida seguiu com G4. E aqui então, pela primeira vez, o Marius faz um erro. Com o tempo caindo, com o tempo curto, ele foi para uma má avaliação, para uma má decisão. Já é difícil de achar um lance. Teria que jogar um cavalo F6 para tentar aqui, enfim, colocar algum incômodo para cima do rei. Ou até mesmo com a possibilidade de capturar em H5 para tirar a defesa do cavalo. Então, cavalo F6 definitivamente é o lance a ser jogado. Mesmo que caia aqui em G3, tem cavalo E8. As brancas vão ter que lutar pelo empate. A verdade é essa. Mas G4, nem mais isso dá. Porque agora cai o peão de H4. Cai o peão de F3. O rei está cortado. Cai o peão de H5. Pretas do nada. De uma posição equilibrada já tem dois peões a mais. Esse é o drama do relógio. Esse é o drama do xadrez da vida real. Torre B3 foi jogado. Cavalo vem para G5. Vamos ver a técnica agora do Nihao Sarin para conseguir avançar com o seu exército. Primeiro vai jogando o rei lá para baixo, o máximo possível. Vai jogando lá para fora. Já jogou o rei na oitava horizontal. Agora traz o rei. Daqui a pouco melhora aqui também a posição do cavalo. Olha que posição perigosa. Aqui você pode errar, hein? Aqui você pode errar. Aqui você fala, oba, vou simplificar para o final vencedor. Meus amigos, esse final empata. Até onde eu me lembro, esse final empata. Posso estar muito enganado. Vamos fazer o lance aqui. Mas até onde eu me lembro, isso daqui. Vamos ver. Torre por C3. Deixa eu ver table bases. Aqui está falando que ainda ganha, né? Pretas vencem. Pretas vencem. Em alguns finais, quando não está tão avançado assim e o rei não está cortado na última. Esses peões aqui, dependendo da configuração. Peões sendo um da torre separado por uma coluna do outro peão. Pode dar empate em algumas configurações, tá? Então, mas aqui ainda ganhava. Precisa entender por quê. Precisa estudar por quê. Mas é perigoso. Tanto que o Nihao Sarin não quis trocar aqui, né? Ele não tinha tempo também de calcular tudo isso. Merece uma análise detalhada. Mas em muitas posições vai para o empate. Nihao Sarin não deu chance para o azar. Seguiu com o cavalo cheque. Rei G1, torre C2. Pressiona o cavalo. Ameaçou tomar. Tem um golpe tático. A partida seguiu com o cavalo D5 evitando. A torre persegue o cavalo. Torre B5, mas depois de simplesmente F5, trazendo mais um peão, fazendo bloqueio e avançando com o batalhão. Marius abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A torre está amarrada na defesa do cavalo. E se tirar o cavalo daqui, também não vai funcionar. Está vindo H3, está vindo H2. E H2 é checkmate. Então, não tem muito o que fazer aqui, né? Vai ter que entregar alguma peça para evitar o mate, mas nem isso funciona. Teria que tomar de torre aqui, né? Mas aí também é só... Não tem afogamento, não tem nada, né? Só não vai jogar H2 aqui, ó. H2 empatou. Aí forçou a barra. Tem empate forçado aqui, ó. Tem empate forçado. É só não jogar H2, hein? Pelo amor de Deus, que isso aqui chama empate por afogamento. As brancas não estão em check e não podem fazer nenhum movimento. Seria empate. Mas aqui é só jogar outra coisa. Muito bem, meus amigos! Esse foi um pouquinho de Nihao Sarin aqui no Menorca Open, né? Quem ganhar o Menorca Open vai jogar o Palma de Maiorca, Rafa? Não, não, pessoal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! E aí E aí Obrigado.